Depois de um acidente bastante delicado e grave, esta perda pessoal acabou sendo anunciada, acabou sendo confirmada nestas últimas horas, deixando assim pessoal, seus familiares, seus amigos abalados e bastante tristes após esta informação que acabou chegando. Além disso pessoal, após esta morte acontecer, seus familiares acabaram através das redes sociais, prestando as últimas homenagens após esta perda, eu já te conto quem foi que nos deixou. Também nós temos informações às pressas, na qual o pessoal acaba afetando e envolvendo diretamente o nosso querido Celso Portioli. Esta informação ganha destaque agora e eu já trago detalhes. Também uma informação chega às pressas, na qual envolve a nossa querida Jojo Todinho. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia, na qual acaba envolvendo a famosa artista e eu já vou trazer também todos os detalhes desta informação que acabou chegando. Só que antes pessoal, antes de eu trazer todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Música Uma notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, na qual o pessoal acaba envolvendo, acaba afetando diretamente a nossa querida Jojo Todinho. Isso porque no último domingo, no dia 3, surpreendeu os seguidores Jojo Todinho ao compartilhar um vídeo em seu canal no YouTube, no qual fez revelações impactantes sobre o término de sua amizade com Anitta. O afastamento entre as duas personalidades ocorreu em 2020 e desde então não retomaram, pessoal, a comunicação. Este distanciamento coincidiu com a participação de Jojo em A Fazenda 12, onde sagrou-se campeã. Jojo compartilhou que durante este período circularam boatos prejudiciais sobre Anitta, levando a ser injustamente acusada. No início do vídeo, a cantora mencionou que propagaram falsidade na tentativa de prejudicá-la durante o reality do Record, mas sem sucesso. No decorrer dos 15 minutos de vídeo, Jojo acabou abrindo seu coração para os fãs e relembrando o dia em que Anitta supostamente a ligou com uma notícia chocante sobre uma gravidez. No entanto, Jojo destacou a necessidade de manter descrição na ocasião devido à presença de outras pessoas ao seu redor. Segundo Jojo, Anitta, posteriormente, a acusou de divulgar informações pessoais, mas a funkeira provou sua inocência ao apresentar um áudio de uma colunista buscando confirmação sobre gravidez e admitindo que não obtivera a informação diretamente da famosa. Para Jojo Toddynho, não restam dúvidas de que tais alegações foram fabricadas para prejudicar sua vitória em A Fazenda. A cantora também ressaltou a importância de Anitta no início de sua carreira, expressando sua admiração constante pelas músicas da colega. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Agora chega uma informação, chega uma notícia às pressas, na qual o pessoal afeta diretamente o nosso querido Celso Portioli. Essa informação acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nessas últimas horas, aonde envolveu e atingiu diretamente o famoso apresentador. Isso porque, pessoal, segundo informações que foram apuradas pelo site na telinha, no último domingo legal, pessoal, uma surpresa emocionante marcou a celebração dos 30 anos da trajetória de Celso Portioli no SBT, com uma inesperada aparição de Daniela Beirutti, vice-presidente da emissora e filha de Silvio Santos. Durante a transmissão, Daniela destacou alguns dos programas marcantes conduzidos por Celso Portioli ao longo dos anos, culminando em um momento pessoal tocante ao presenteá-lo com uma placa comemorativa. Com palavras sinceras, a filha de Silvio Santos expressou o orgulho que seu pai sente por Celso Portioli, sublinhando a importância do apresentador para o SBT. O convite para reviver a experiência do programa, curtindo uma viagem que foi ao ar em 2001 a 2002, foi estendido por Daniela, sendo prontamente aceito por Portioli e emocionando a todos. Ela ressaltou que Silvio Santos tem grande estima por Portioli, considerando uma aposta bem-sucedida e uma representação extraordinária do SBT. Ao longo, pessoal, da homenagem, a executiva relembrou programas anteriores comandados por Celso Portioli na emissora, proporcionando uma viagem nostálgica pela carreira do apresentador. A entrega da placa especial foi marcada por um texto comovente lido ao vivo, que rememorou o início da trajetória de Portioli no SBT em 1994, destacando sua dedicação, carisma e o amor que o público brasileiro nutre pelo famoso. Celso Portioli, que estreou no SBT em 1996, substituindo Angélica no programa Passa ou Repassa, foi enaltecido não apenas por seus números de audiência, mas pela autenticidade de sua conexão com o público. Sua jornada incluiu a apresentação de diversos programas, como o Tempo de Alegria, de 97, Xaveco, entre 98 e 2001, curtindo uma viagem entre 2001 e 2002, e Sabadão, de 2015 a 2017. A homenagem reforçou o agradecimento e orgulho da família SBT pelos 30 anos de dedicação e sucesso de Celso Portioli na emissora. O famoso acabou ficando bastante comovido, bastante emocionado devido a esta atitude de Daniela Beiruti. Mas e você, o que pensa sobre essa atitude que a filha de Silvio Santos acabou tendo? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias, que trouxe essa informação, o site Samp.net, na tarde, pessoal, desta última quinta-feira, que passou, dia 29, acabou acontecendo um trágico acidente, que acabou resultando em uma morte triste. Ele tinha 37 anos, era de Cássia, Minas Gerais, e o incidente fatal ocorreu enquanto ele realizava a manutenção de uma bomba d'água em uma cerâmica de tijolos na região de Antinha, zona rural do município. De acordo com relatos, ele foi atingido por uma descarga elétrica durante o processo de manutenção de uma bomba d'água, o que acabou resultando em sua morte de maneira bastante instantânea. Os colegas de trabalho perceberam sua ausência. Ao procurá-lo, encontraram caído no local. Após o trágico evento, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Cássia, mas, infelizmente, já chegou sem vida. Infelizmente, esta perda acabou sendo anunciada, esta perda acabou acontecendo, a morte de Charles Oliveira Resende, de 37 anos. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos, após esta perda triste e devastadora que foi anunciada. E aí E aí E aí E aí